Cheguinho de sucesso Se eu pedir tu vai pra cima, quando manda vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima vai Da pra cima vai Da pra cima agora é tudo Com o DJ vamos dar uma aceleradinha E aí DJ caçula sentiu? Cheirinha de sucesso E o WM lança nova, vida pra todas as meninas Nossa, que é brava de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Quando eu mandato vai pra baixo Se pedi tu vai pra cima, quando muda vai pra baixo Se pedi tu na cima